Fazer os agradecimentos, dizer uma boa notícia que aconteceu agora. Enquanto Nossa Senhora chegava, aconteceu algo de muito bom. Uma sociedade que está marcada por uma cultura de morte, onde a violência é graça, onde as pessoas se acostumam com a morte e não valorizam a vida, a vida que é esprezinhada já desde o seu nascimento, como agora, com essa história de profilaxia da gravidez, é a maior perversidade que é a porta aberta para entrar o aborto. Apesar dos gritos da CNBB, das notas da CNBB, a presidente Dilma não aceitou. Vá estar o projeto. Pois bem, pois bem, para a porta aberta, por favor. Pois bem, pois agora, um sinal comovente. Enquanto Nossa Senhora vai chegando, uma senhora no meio da multidão vai tendo um filho. Nós fomos socorrendo, tinha um paninho danado, peguei a toalha do altar agora, para a toalha do altar enrolar, o nenenzinho que acabava de nascer. Viva Nossa Senhora, mão da vida! Viva a vida! Vamos defender a vida, meus irmãos. Vamos defender a vida. Deus é o Deus da vida, não é o Deus dos novos. Pois bem. Deus é o Deus do altar. Deus é o Deus do altar.